Fala galera, começando mais um Papo SBT. Hoje a gente conversa com ela, ó, Mara Maravilha. Ela que é apresentadora, cantora, não tem papas na língua e vai bater um papo descontraído aqui com a gente. Então falando da apresentação, o que você acha que mais tem de diferente da época que você apresentava pro público infantil e agora pro pessoal da fofoca, vamos dar tal vez? Alguma coisa marcou muito? Você fala assim, ó, isso aqui marcou a minha vida nesses 50 anos. Falando um pouquinho desse público da internet, né? A gente brincou que eles não perdoam. Como que você lida com esses haters? Adi, eu sou muito grata aos haters, sou muito grata àqueles que ficam falando mal de mim, porque eles só me promovem. Eles batem, mas eu cresço, 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 cresço. E nesse Mara Maravilha? Mara Maravilha também é coisa nossa. Mara Maravilha, assim, coitatões de Mara. Agora que a brincadeira vai ficar boa, viu?